Galera, o Adam tem o dever de vos informar que este programa é para pura diversão. Qualquer história aqui contada pode ser mera coincidência da vida real. Um programa divertido com ficção à flor da pele. Não confundir, pois isto é o amor real dos amigos e inscritos do canal YouTube Amigo do Porto Anjo da Madrugada. Do outro lado da moita. Gisele, Gisele! Gritava o sarado gatão Mad Meow. Traz o capacete, minha cabeça vai estourar, Meow, Meow! Rosa negra que passava por ali saindo do telhado. Ouviu o miar do sarado. Vem cá, meu gatinho chuchu. Ninguém vai fazer mal a você. Encosta no meu ombro e mia. Mas o sarado, Meow, Meow, malandreco, começou a sentir um calor. Oh, Rosinha, me passa a mão no pelo, estou precisando de cafuné. Foi então que chegou a Gisele. E viu toda a cena e ficou danada com a brincadeira. Então você, seu sarado paquera a Pantera Manu, Xaveca a Verita Oncinha e vem fazer cafuné com a Rosa Negra? Seu malvadinho. Quer saber mais? Então vai logo. Se inscreva no canal. O Amigo do Porto Anjo da Madrugada. É fique ligado nesta meada.